Música 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 O nego chique respeito no rapper Nani O resto fumo em bang Eu sou um puto bem mal educado Posso comer tua mami Tô na torre não me encontras Eu sou rei de labidonzas Uma bitch numa ponta Fecha pernas fecha contas Puto chato Cês conhecem puto chato 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 O nego chico respeito no rapper Nani O resto fumo em bang Se o papo for rap meu dia eu to quieto Eu posso lutar com uma gangue Eu disse pro nego que eu vou lhe poupar Mas essa cena ta no sangue Nigga fala tipo vai me amarrar Mas depois de indo é tipo um dandy Niggas me checam sabem quem sou Porque eu sou o único que eu sei que tu veste Eu disse oi meu nome é Kibe Ela disse moço eu já sei quem tu és Eles só falam tipo eles rapam Mas na verdade nem chegam meus pés Desde agora se querem beef Pra equilibrar venham lá malta tese O nego chico respeito no rapper Nani O resto fumo em bang Eu sou um puto bem mal educado Posso comer tua mami Tô na torre não me encontras Eu sou rei de labidonzas Uma bitch numa ponta Deixa pernas fecha contas Puto chato Puto chato Puto chato Cês conhecem puto chato Se quiser leva o flow de meta Na Nigga na não se meta Nigga só fala do tipo que é gasta Livi mas já virou atleta Eu sei que lançou uma tape Mas vem me dizer que não rapa Pinta tu bases pra church Por causa da forma que trepa Rappers são funny tipo treva E eu apertei Nigga neva Se quiser até trago um gulero Pode apostar a que leva Tenho cartas na manga que eu nunca uso Quatrocentos e doze Eu sou confuso Aceito tudo só não aceito abuso Tô pronto pra bater Depois já tô no lucro Toda que eu tinha que respeito No rapper Nani O resto fumo em bang Eu sou um puto bem mal educado Posso comer tua mami Tô na torre não me encontras Eu sou rei de labidonzas Uma bitch numa ponta Deixa pernas fecha contas Puto chato Cês conhecem puto chato 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 Oh my god Puto chato Cês conhecem puto chato Por chan, por chan, por chan